Então, na lição dessa, vocês receberam essa postilhinha, né? E aí, nessa terceira página, nós vamos utilizar muito isso hoje, né? Que é... Ah, vocês não estão vendo. Calma que eu vou mostrar. É, aqui. Share with sound. Share. Então, aqui, ali são dez, né? Vocês estão vendo hoje muita coisa relativa aos participos. Então, em português, nós temos os participos, basicamente, participio lembra passado em português, né? Muito raramente a gente vê o participio voltado para o futuro ou para o presente mesmo, né? Ele está fazendo. Essa coisa é feita, essa coisa será feita. Então, a gente usa o verbo ser, de forma a ir para o passado, presente e para o futuro, e falando de uma coisa que normalmente é no passado. feito, será feito, quer dizer, da ideia que no futuro aquilo já tenha sido feito, né? No entanto, em Esperanto, nós temos outras formas de levar os participos, normalmente os gerúndios, né? Então, em português, os participos ativos e os participos passivos. E a mesma simbologia do A, O e I, né? É o passado, presente e futuro. Então, quem faz em Esperanto é Ant, Int, Ant, Ont. E quem foi feito, o que foi feito é It, At, Ot. Então, nós temos Jorano Letero, né? Então, às nove horas, Jorano Escribos Leteron. Então, no futuro, às nove horas. Às nove e dez, Jorano Escribas Leteron. E às nove e trinta, Jorano Escribos Leteron. Então, passou. Então, o tempo futuro, o tempo presente e o tempo passado. Já aconteceu. Então, o Jorano, aqui, ele está escribonta. Aqui que ele está escrevendo a carta, ele está escribonta. E aqui que ele já tenha escrito a carta, ele está escribinta. A qualidade do Jorano, entendeu? É um adjetivo, escribonta, escribonta, escribinta. E a carta, ela é escribota, escribata, escribita. Naturalmente, entre, a gente usa muito menos esses dois aqui. Mas esse, mas esse é bastante. Quer dizer, o efeito do participio passado, ele ainda é muito forte no Esperanto, porque a gente cita situações dessas. Mas, eventualmente, nós podemos ter esses participios, tanto agentes quanto passivos, no uso normal da língua. Muito bem. Então, agora, a gente vai fazer os exercícios, tá? Alguém tem dúvidas sobre isso? Com esse exemplo aqui? Nós ainda vamos detalhar isso bastante na aula. Vamos dar bastante exemplos na aula. Mas hoje... Oi? Eu tenho uma dúvida, mas é que, por antes, eu me ter dedicado mais ao uso que não conseguiu o passe e o passado que eu estou estudando agora, né? Aí eu vejo que agora, eu acho mais elegante, mais bonito escrever assim, sabe? Porque é uma frase mais... De quem sabe mais alguma coisa, né? Não estou naquela de IS, A, S ou S. Mas eu pergunto a você, qual das duas a gente pode usar? Ou se é natural usar uma ou outra? Você vai ver que com a sua prática futura agora do Esperanto, que é o que espero de todos vocês, na prática você vai ver que a forma mais simples, Escribos, Escribas, Escribes, é a mais utilizada. Mas você poderia falar aqui, Yohanno, Estas, Escribanta. O Estas, depois do Estas, não é um verbo de ligação? Depois dele não vem um predicativo? A qualidade, esse participio, ele dá a qualidade daquele ser, ele está numa forma de estar escrevendo, Escribanta. E esta Escribonta, ele está no estado de ser uma pessoa que está escrevendo. É uma coisa assim, em Esperanto, os participios, principalmente os adjetivos, né? Que são os participios, entre aspas, mais usuais, eles dão o adjetivo daquele substantivo que você está qualificando, né? O livro, a carta, foi escrita, a carta está na condição de ter sido escrita. É isso que o participio traduz. Mas isso a gente entende em Esperanto. Quando a gente coloca esse participio, que os participios, os gerundos em Esperanto, com o verbo Estas, que dão os chamados verbos compostos em português, em Esperanto, eles simplesmente são um descrevedor de como aquela coisa está agindo ou como ela foi feita. É muito mais elegante você falar isso em Esperanto, porque você está dando o estado da coisa. Em português, a gente não tem a menor noção disso. Em Esperanto é uma coisa muito mais potente. O Adonis. E se você, então, for fazer uma pergunta, né? Por exemplo, o Adonis está escribanta, né? Aí tem que usar o KIA. Ah, KIA Adonis Estas, escribanta. Tem que usar o KIA, né? KIA Adonis Estas. É escribanta, exatamente. Você está perguntando pelo predicativo. Deu para vocês perceberem essa nuance do Esperanto? Ela é muito sutil, ela é extremamente elegante, mas ela não é usada exacerbadamente, jamais. O Esperanto é sempre muito composto de forma a ser suave e não ser tão... Não existe o famoso gerundismo em Esperanto. Não existe. O gerundismo é uma afetação do Brasil. Eu estou para... Estou escrevendo... Vou estar escrevendo uma... Isso é um livro terrível em português, que entrou pelo inglês, né? Mas que ficou. Está ficando aí, principalmente, nos call centers da vida. Muito bem. Então, vamos para a lição, né? Vocês que gostam de lição... Eu vou pegar aqui o exercício e vou passar para cá. Ou vou passar para cá. Não, vou passar para cá. Exercício para a gente fazer. Eu vou mudar para cá. Tirar, recolocar o share. Agora. Tiesta, já foi? Quem não escreveu a lista ainda do Tiesta? Por favor, façam isso. Então, vamos lá. Aqui, não é essa a página que eu quero compartilhar. É essa que eu quero. Onde é? É essa de cá. Tanta janela que eu não perco. Gente, aqui, o que está falando é o verbo meti. O verbo meti, ele tem diversas outras possibilidades de composição. Então, de acordo com a palavra, a formação de palavras, como é que vocês fizeram essas palavras? A por, por exemplo, é? Seria o quê? Você também em português, essa proposição al, levar para algum lugar, colocar do lado de uma outra coisa, para algum lugar. A por. É al mete. Ante é por, essa é fácil. Ante é por, essa é fácil. Doni, só uma pergunta. Fala. O dicionário do português esperanto do Alain Carbet, eu procurei o apoio, o primeiro, procurei em português, e ele deu duas possibilidades, o al mete e o sur mete. É, sur mete traz uma ideia, não de direção, mas de colocação por cima, a por. O sur mete é mais vestir do que colocar do lado. Esse a por dá um sentido de direção, então é algo mesmo. Igual em português, a por. É um verbo muito pouco usado em português, a gente nem tem o sentido real dele, né? Tem que procurar ele em português, para depois... O dicionário, eu vi que é ajuntar. Ajuntar. A por, ajuntar. Tá vendo? Ele tem essa ideia, porque o al mete e o esperanto a gente compreende imediatamente. É colocar em direção a alguma coisa. Mas em português a gente já tem dúvida, né? Justa por, o que vocês colocaram? Justa por, é colocar de lado. A por, mete? A por, mete. Isso mesmo. O tirar, depor. Demete. Demete, muito bem. Demete, tirar. E o expor. É, nesse sentido, mas de tirar de dentro de alguma coisa. El mete, expor. Teria extrair, né? Extrair, né? Extração. É, dá uma ideia de extração. Mais do que só expor um órgão, por exemplo. Mas aí você tem o agente, né? Ele expôs as suas mercadorias. El mete. Ele tirou de dentro. O esperanto é completo. Você vê ele tirando de dentro a mala e colocando lá de fora. Então, em português, ela pode até surgir como essa palavra. Mas uma tradução pobre, em português, expor. Em relação ao el mete. El mete é muito mais forte. Introduzir. Esse aí é fácil. El mete. El mete. El mete. El mete. Muito bem. Por fora, né? Julgar fora. For mete. For mete. É. É, isso mesmo. For mete. Esse aí que eu tava na dúvida, porque ficou... É jogar fora ou é colocar por fora? Julgar fora mesmo. Jogar fora. É. Forgete. É o por. No sentido de julgar assim num cesto de lixa. Forgete. Você joga lá pra dentro do cesto de lixo. Forgete. Interpõe. Isso é fácil, né? Intermete. 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 Isso aí. Esse compor tá da ideia de, por exemplo, compor música. E não é bem isso. Compone é compor música. Compone. Esse compor é se você tem uma porção de peça separada, aí você vai compor uma determinada coisa e fazer uma composição. A palavra composição é essa. A gente, às vezes, entende só como redação. Na verdade, é juntar todas as ideias dentro de um conjunto literário. Então, é compor nesse sentido de pegar vários pedaços e colocar junto. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Convete. 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 Isso. Convete. E submeter? Ah, esse não tem erro, né? Submeto. Submeto. E por vestir aí, vocês... Submeto. Submeto. Esse é o surmeto. Submeto. Vai por favor. Surmeto la veston, né? E surporte, surmete, vestir. Palavras invariáveis, tá? Vou avisando. Aproveita bem essas palavras. Decorem nas... Vai cair na testa, não para a prova. Estou avisando, professor bonzinho. Vi faras testamento. Você... É como você fizesse um testamento. Você, como que faz um testamento? Fingindo que faz. Vazão. 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 Muito cuidado com essas... É kvankam e malgrão. Kvankam. Porque as duas a gente usa em expressões parecidas. Só que uma é conjunção e a outra é preposição. E preposição, que é o kvankam, ele vem sempre precedendo um substantivo, um núcleo substantivo. Malfatsiletsu. Lia Malfatsiletsu, mim viteslim. Apesar da sua descortesia, eu o convidei. Então, ele é apenas uma locução, né? Eu cuido malgrão. Não, malgrão é o que é conjunção. Então, é kvankam. Malgrão é conjunção. Tá certo, desculpa. Malgrão é conjunção. E kvankam é prep... Desculpa. Malgrão é preposição. Adverso. Malgrão é preposição. Malgrão... Tá, então, nessa frase... Malgrão lia malafablezzo, mim viteslim. Agora, vem uma frase, ó. Aqui é uma conjunção que entra. Que a gente, às vezes, é o embora. O famoso, embora você seja forte, eu castigarei. Então, esse é o kvankam. É o kvankam. Tá? Então, kvankam, ele é conjunção. Tá? E o malgrão... Existe uma palavra em português, né? Apesar de... Amalgrado de... Sabia? Pois é, isso é português. Sim. Amalgrado de... Lourdes fala como se fosse uma metralhadora. Ela é metralhadora? Não. Então, você tá comparando alhos com bugalhos. E aí, você tem que usar o... Vaso. Vaso. Exatamente. Que vaso. Porque se fosse a Lourdes fala como o João, seria o como. Vocês já aprenderam na lição passada. Kiel. 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 Então, aqui é Kvasa. Kvasa. Comparou, por exemplo, jacaré com... Ele é maldoso como um jacaré. Ele não é jacaré, nem o jacaré é ele. Então, é Kvasa aligatouro. Listas malbona Kvasa aligatouro. Então, muito cuidado com o uso do Kvasa. Kvasa, ele é essa comparação de duas coisas totalmente diferentes. Viestas bona e o nulo. Nemio presentos alvi, siian filinam. Então, o que seria isso? Tamen. Todavia, né? Todavia com o tamen. O tamen é muito sinônimo do sed. Muito sinônimo. Os esperantistas usam muito tamen no lugar do sed. Tá? Vocês vão ver esse uso mais frequente. E pode usar os dois, Adonis? Sed tamen? Pode usar os dois? Mas com tudo, todavia... Sei lá. Talvez... No discurso, numa palavra... A gente tá falando... É uma hipérbole, né? É uma hipérbole. É falar muita coisa. Exagero, né? É, me exagerar. É sastrô. Sastrô. Pluvas. Pluvas me devas frio. Embora chova, né? Então, isso é... Kvankam. 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 Muito bem. Kvankam pluvas me devas frio. Liris. É liris. Sair, né? Sair de dentro da casa. Li multilabores negaini suficientam. Aí, ó. Pode ser. Sed negainis, tamen negainis. Pode ser malgrão, não? Não, malgrão é o contrário, né? Simbora. É. Li multilabores aqui, todavia, é uma conclusão, né? O tamen. Se tivesse assim, ele trabalhou muito, apesar de não ganhar nada. Aí seria o apesar. Mas, como eu já vi, é uma coisa meio conclusiva, né? Tá, mano. Com tudo. La pluvia me liris. Apesar da chuva. E aqui? Malgrão. 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 Isso. Tá vendo? Pluvão. Então, tem que usar a preposição, que é malgrão. Malgrão la pluvia. Né? É a preposição. Aqui, o kvankam pluvas. Tá vendo que é verbo? Aqui é um substantivo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Tá o alerta. Vou acertar. Tirar dez na prova. Isso. Só esse pequeno detalhezinho, tá? Então, agora vamos para as frases hiperfáceis. Muito fáceis. Muito difícil. Mas, gente, o que vocês aprendem com essas frases é um absurdo de língua. E fixa, porque vocês quebram a cabeça para fazer. Então, olha aqui, olha. Eu estava saindo quando a chuva, quando caiu a chuva. Então, vamos ver, olha. Eu estava saindo. Então, é mi... Mi estes eliranta. Mi estes eliranta. 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 Foriranta. Eu coloquei foriranta também. Fluganta? Não, eliranta. Foriranta. Foriranta. Ok. Foriranta também. Já será? Traduzirinho. Ok? Quando a chuva caiu. Que iam? Que iam? Andes, pluvos e fales. Não. Quando a chuva caiu, não dá aquela ideia que a chuva começou a cair na hora que ele estava saindo. Ah, pois é. Como é a preposição? Que iam? E que fales? E que? Não, e que pluvos. E que pluvos. Muito bem, só isso. Não, e que pluvos. Ah, e que pluvos. Dois pontos. E que pluvos. Está com acentuação internacional. Vamos lá. E que pluvos. Estes, Carlos. A que pluvos. O verbo elirita, quantas pessoas são? Dois. São duas, elirintai. Elirintai. Pode ser o foririntai. E por que não é elirintai? Aqui não é saído? Aqui não é saído? Já tinham saído? Já tinham saído. Mas é aí que a diferença do Esperanto... Eles já estavam... O verbo elirir em Esperanto, ir e eliris. É um verbo... Quem são os agentes? O sujeito não são os agentes? E esses, elirintai. Eles que estavam fazendo. Então, eles não foram saídos. Eles estão saindo. Se eles estão saindo, tem que ser o participativo e não o passivo. Mas, Adonis, nessa frase, não estaria essa... Carlos e o Carreleno já estavam para sair. Mas lá está falando ainda. Não seria ancora? Não, deixa eu ver aqui. Já tinha. Já tinha saído. Já tinha saído. Ah, tá. Estou olhando no de baixo. Ok. Mas Margarida... Então, como é que fala Mas Margarida? Ele... Margarida... 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 Então, o ancora ou não entra? Ancora ou... Ancora ou estes poderão entrar? Pode usar... Ancora ou lironta? Ancora ou lironta? Pode usar o tamen, Margarida também? Tamen, Margarida ou estes ancora ou lironta? Mas aqui é Margarida, mas a tradução é sede, Esperanto. Contudo, a tradução é tamen, tá bom? Poderia ser também poririnta, né? Porironta. Não, poririnta. 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 Poderia ser poririnta. Tá. Agora estou bastante repousado. Como é que fala? Nuno. Nuno mesmo. Estas três... Reposita. 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 Quem repousa é a pessoa. Não é um produto. Então, é... Repos... 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 Não, já... Reposita. 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 Muito bem. Eles já estão repousando ou ainda vão repousar? Não, por causa da pergunta. Ele... Estas reposando? Já reposando. Estas reposando. Olha lá. Eles já estão... Então, está acontecendo no presente. Oi, Adi. Estas... Reposanta. 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 Iam, riposanta. Não é? Riposantai. Riposantai, né? Riposantai. Muito bem, eles. Exatamente. São eles. Tu iam, estas riposantai. Adonis, só uma dúvida. Então, esse iam pode vir antes do verbo ou não? Sempre estas... Sabe o que é? O verbo, quando está conjunto, eu estou pegando esse verbo aqui que está no gerúndio, mas é ele já repousar. Você está reforçando o verbo repousar. Por isso, botou junto, tá. Se poderia colocar antes do yes, tu iam, estas riposanta, pode, mas a tendência, quando é um verbo, assim, composto, é colocar na frente do gerúndio. E aquele non lá no começo? Non, mi, estas... Não, não é agora. Estas. Non. Mi, estas. Estas, mi, non. Reposanta. Professor, poderia ser sulfite? Sulfite riposinta? Sulfite riposinta, tá bom. É um advérbio de intensidade. Está intensificando aqui, tá bom. Tu i li estas iam riposanta. E agora? Ou ainda vão repousar? Ao? Ancora. Ancora. Estas. Reposanta. 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 O estas não é? Estas não tem? Não tem o estas. O estas. Não, está tudo no presente. Ah, já está ali tudo. O estas. Então, você está qualificando o iam riposanta ao ancora o riposanta. Ainda para se reposar. Vocês estão entendendo, gente? Alguém tem dúvida? A minha dúvida é quando que a gente usa o estas. O estas é no tempo. Ele que... Quando é que eu uso? Sempre ele está junto, né? Com outro verbo. É. Tá. Não pode ser farinha. Ele é o verbo auxiliar, né? Na semana vindoura, teremos visitado Paris e estaremos viajando para Tóquio. Como é que fala semana vindoura? Semana. Venonta. Venonta. Semana. Venonta. Semana. 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 Ni. Ni. Eles têm pouca. Eles têm pouca. Eles têm pouca. Eles têm pouca. Pode, Adonis. Na semana vindoura, a gente pode escrever Venont Semaine? Tudo junto? Venont Semaine, mas fica tão longo, né? Ah, mas pode. Porque eu acho que eu achei isso. Venont Semaine pode. Também encontrei. Mas dessa manha palavra, eu gosto de deixar esperando, no máximo que você puder, duas, três, no máximo quatro sílabas. Quando você começa a crescer demais as palavras, fica difícil de pronunciar, fica uma língua pesada. Então, sempre quando a gente puder ter uma descarga de muitas sílabas, prefiram. Então, isso principalmente em poesia. Então, em La Venante Semaine, o Niestos... Visitanta. 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 Daí. Paris. Paris. Daí. Paris. Veja que o verbo visitar... O verbo visitar, ele exige acusativo, ele tem objeto direto. E Paris, apesar de estar no gerúndio, é objeto direto, Paris. Continua sendo. Porque é um verbo, né? Estos, visitinta, é um verbo... Como é que fala? Transitivo. Tem um N a mais, no vizinho, visitinta. Visitinta. Niestos visitintam Paris. Agora, nós... Como é que tá em português? Teremos visitado Paris. Estaremos viajando para... Estaremos viajando para... Viajando para... Viajando para... Viajando para... Niestos... A do toquinho. O futuro, né? O futuro, né? O futuro, né? Agora, o futuro, né? Agora, o futuro, vai estar acontecendo naquele momento a viagem. Entendeu? Bem, já confundiu. Aqui, aqui no futuro, eles já passaram por Paris e já estarão viajando naquele momento. Eles serão aqueles que estarão viajando. O que foi para o futuro é o estos. É o verbo estos. O verbo auxiliar, ele é que leva para o passado, para o presente e para o futuro. E lá no presente, passado e futuro é que acontece o presente, passado e futuro naquelas regiões de tempo. Entenderam? Isso não existe em português, gente. Você tem que aprender esperanto. Senão... Babau. Vocês não entendem muita coisa do esperanto. Dá um nó na cabeça. Não, dá nó. Eu sei que dá nó. Só para a gente que tem muitos anos esperando, isso daí se torna muito claro e muito rico. Até porque não é muito usado, né, professor? É usado. Olha, vem em frases assim, ó, venonta. Ninguém vai... Mais escrita, né? É. Do que falada. Mas se falar, vocês têm que entender, porque isso é esperanto. Entendeu? Guarda, guarda bonitinho, né? Eu falaria assim, ó. Na semana que vem, na semana que vem, você vê que eu não falo, me estos visitinta Paris. Me visitas Paris ou não cai me dois voyages ao Tokio. É assim que a gente fala no esperanto normal. Não fica falando, me estos visitinta, cai me estos voyages ontem. Não. Me voyages, me visitas. Aí a pessoa fala assim, a mim é bom, né, compreende? Estes visitinta ou estas visitantes? Não, né, me estos visitinta. Aí você declara com rigidez de tempo para a pessoa tirar a dúvida. Eu já terei... Eu já teria visitado Paris, não. Eu já terei visitado Paris e estarei para ir para Tóquio. Português é enroladíssimo. Você tem que falar uma opção de coisa para a pessoa entender. Esperanto é direto. São palavras compactas e que já traduzem aquele sentido do tempo. Aquele cão está dormindo ou morto? Sim. O tempo presente agora, né? Estas. Estas dormando. Normanda. Ao morrer. Ao morrer. Porque já morreu, né? Morrer. É passiva. Pois é, mas é uma ação passiva? Ao morrer. É ativa. Não. O cão, coitado, ele tem ações de dormir e de morrer. Sim, mas ele sofreu a ação de morrer ou ele foi ativo para morrer. A minha dúvida foi essa. Eu pensei, pensei e botei mortita. Eu também botei mortita. Mortita de quem? Quem matou ele? Alguém matou ele. Ou ele matou de morte morrida, mas ele não... Mas, na verdade, ele foi assassinado, né? Então, mortita... Ou não. Ele foi de morte matada ou de morte morrida? Então, ele... Não, mas ele não sofreu a ação de morrer? Não, se ele foi assassinado. Mortiguita, que você quer dizer? Mortiguita. Eu pensei assim. Alguém foi e matou. E aí ele foi... Mas ele pode ter morrido o coração. Não pode ter morrido o coração? Aí seria... É TVOVC? Não, a minha dúvida é essa. Se na morte... Até com a gente mesmo. É passivo ou é ativo? Na morte? Você é ativo. Você que morre. É ativo. Você que está morrendo, é. É, você que está morrendo. Não importa se foi morte matada ou morte morrida. A morte não chegou para você? Você que está morrendo. A morte não tem nada de passivo. Ela é ativa mesmo. A gente passa para o outro mundo. Né? É chato, olha. Fala. Eu posso falar... Tio Tio Rundo Dormas ao Mortas? Tio Lido Rundo ao Mortas. Pode. É muito legal. Pode. É isso. Mas a gente está estudando justamente o participante. O problema é essa. Porque quando a gente fala Tio Lido Rundo Mortas, a gente, ele ainda está no processo de morrer. Entendeu? E a Oliesse Morta, aí você pode usar o adjetivo morta. Morta. Que Oliesse Morta? Né? Pode usar, em vez de usar mortinta, pode usar o adjetivo, porque morto é um substantivo. É um radical que você pode derivar, né? Morto, morta, morte. Sim. É, é. Isso você pode derivar. Adonis. Oi? Uma dúvida aqui. Aqui no Mortinta, você também pode colocar o Estas, né? Não precisa ficar repetindo. Deixa eu repetir. Deixa eu ler um do Estas, dormanta ou o Estas, mortinta? É. Deu pra... O meu entendimento ficou melhor quando eu coloquei o Estas. Ele está dormindo ou está morto? Está morto. Mas não está errado. É como o português. Está dormindo ou morto? Está dormindo ou está morto? Aí telecou o Estas aqui. Quando sua casa estava sendo construída, as nossas já tinham sido construídas, só a dele ainda estava por construir. Estas aqui. Estas são construídas. Construída. Tenho tanto orgulho desses alunos. São três dias estudando. Que bom aprenderam. Nur. Nur. Lalia. Lalia. Ancora. Não precisa... Eu coloquei a estrieta. Ancora. Nurlia. Ancora. Ancora. Construída. Construída. Agora eu construí outra. Construída. 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 Perfeito. Olha, essa é a serta inteirinha. Que beleza. no jantar, no jantar, não é? Não. Não, de volta, que eu fui notar. O peixe empanhado pelo José. Oi. No jantar. Como é que fala? No jantar. 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 Capitita. Capitita. Muito bem. Capitita. De Josefo. De Josefo. De Josefo. De Josefo. 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 Eu compliquei um pouquinho. Eu compliquei também. Niestos manjanta. Eu também botei isso. Niestos manjanta. Niestos manjanta. Niestos manjanta. 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 Não, não. Você já está pondo no futuro. Comeremos. Nós comeremos. Nós comeremos, né? Nós estaremos comendo. Niestos. E aí você passa para o presente. Niestos manjanta. Niestos manjanta. ao mandjanta. Mandjanta. Niestos manjanta. Niestos manjanta. Ao mandjanta. Você poderia ser os três. Mas se está no futuro. Você está imaginando. E naquele momento do futuro. Meio largo. O tempo. Niestos manjanta. Na ficha. É mais usual. Do que manjanta ao mandjanta. Mas, de qualquer forma. Poderia ser também. Vespermande. Pode ser. Vespermande. Poderia ser ao invés de... Vespermande. Vespermande. Alguém discorda disso? Não. Está certo. Então está bom. Está certo também. Pode ser. Pedro matou o pássaro em volta. Como é que fala? Pedro. Pedro mor. Tiggs. La Virgante. La Virgante. Lugante. Flugante. Tigres. La Virgante. Lugante. Flugante. Flu. Lugante. Flu. Lugante. Não. Quando a gente fala flu. Ele se refere ao sujeito. Então, quem estava voando é o Pedro. Eu escrevi Dumflug. Está errado, então. Não é Dumflug. Então, Fluganta. Então, é lá Fluganta, Fluganta. Isso, tem que qualificar o... Fluganta. Fluganta. Agora, tem acusativo ou não tem acusativo? Ah, eu coloquei uma acusativo. Eu coloquei. Eu acho que é sem, não? O birdo, Fluganta birdo, até admitiria que estaria certo. A Fluganta birdo, o birdo que estava em voo, não é? Agora, quando... Agora, alguns esperantistas vão questionar isso e falam assim, não, o estar em voo naquele momento, na qualidade daquele momento, você está fazendo uma qualificação do pássaro. E aí, ele é um predicativo do objeto. E predicativos, você só está qualificando o objeto. É como se aqui tivesse o verbo ser. Este. Este, esse Fluganta. Agora, quem escreveu Fluganta birdo, está com a foto. Para mim, está correto. Agora, se você... Ele é um predicativo do objeto. E aí, você, nessa situação... Por isso que a tendência de colocar o adjetivo depois do substantivo, como é o caso aqui, ele entra mais como... Nessa situação, entra como um predicativo. E aí, seria Fluganta. Vocês entenderam? Vocês não entenderam? Flugante estaria errado com E? Flugante. Aí, ele se refere ao sujeito. Ao Pedro. Tentaria voando, era o Pedro. Voando, era o Pedro. Ah, tá. E Dum... Dum... Flug... Então, é o que eu falei. Ele falou que não... É. Poderia ser assim. Dum diaflugo. Para ficar bem entendido, é Dum dia... Diaflugo. Durante o seu rumo. Ah, adora-me-se. Então, ficou Labirdon... Labirdona. Fluganta ou... Fluganta, Labirdon. Fluganta, Labirdon. Fluganta, Labirdon. Fluganta, Labirdon. Olha, quem escreveu esse, Labruganta, Labirdon, também está correto, tá? Eu escrevi Labirdon, Fluganta. Não, depois, aí ele é predicativo do objeto. Labruganta, Labirdon. Assim, eu até concordo que venha com a acusativa. Mas a colocação desse, esse, Fluganta, Dum flugo, Dum diaflugo, esse daí é um qualificativo do pássaro. Aquele pássaro, naquele momento, estas, Fluganta, ele, então, é um predicativo do objeto. Aí vem sem o foco sativo, tá? Vamos falar pra frente, gente. Senão a gente não chega no final. Por todas as opções que são possíveis aí, tá? Então, vamos lá. Apresento-lhe a bela jovem que vai se casar com o meu filho. Me? Me presenta-lhe a bela jovem que vai se casar com o meu filho. Me presenta-lhe a bela jovem que vai se casar com o meu filho. Então, não devemos utilizar o objeto indireto e o acusativo juntos. Então, me presenta-lhe a bela jovem que vai se casar com o meu filho. Agora vem o objeto direto. Eu coloquei com unam virinom. Eu vejo tudo com... Agora vem uma... Edzi-jonta. Edzi... Edzi... Edzi-ni... Edzi-ni-jonta. 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 Complicada essa, né? Edzi no primeiro, ela vai se tornar mulher esposa no futuro. Edzi-ni-jonta. Não pode ser que o estos que será... Se você tirar a vírgula, aqui não tem acusativo. Mas se você tirar a vírgula, aí não tem acusativo, porque aí vira um predicativo do objeto. Então, tirou a... Se colocou vírgula, é como se fosse... Me presentas alvi, bela niunolino. Me presentas alvi... Edzi-ni-jonta. Yunolino edzi-ni-jonta. Então, com vírgulas, é como se você repetisse a frase anterior. E aí ele seria objeto direto. Só que a frase, ela está escondida aí no meio. Tá? O verbo. Essas são as manhazinhas, esses detalhezinhos que vocês vão sofrer quando vocês começarem a escrever. Não pode colocar... Que o estos edzi-jonta, cum mia filo? Pode. Que o estos edzi-jonta, cum mia filo. Tass edzi-ni-jonta. Isso, pode. Deixa eu ver, senão esqueço de fechar a janela. Eu tinha botado o estos, no plural. O que será? Estos. Edzi-ni-jonta. Edzi-ni... Um detalhezinho, né? Ah, o mia filo não é cum, não? Eu achei que era cum. Cum mia filo. E aí não é acusativo, não, né, professor? O quê? Colocando que o estos. Que o estos edzi-jonta. Aí não seria. Aí tiraria ele. Aí não seria. Dóris, é que o estos ou que o estos? Que será? Tu fala que será? Que vai se casar. Que o estos. Que vai, é. Que vai. Ah, não, não. Você está dizendo, no presente, agora... E a que o edzi-ni-jonta, o futuro, está dentro aqui, do nome. Não poderia ser o contrário, que o estos edzi-ni-jonta. Edzi-ni-jonta. Aí ela foi para o futuro e ficou. Futuro. E o outro no presente. Poderia ser. Que o estos edzi-ni-jonta. Por que é al-mia filo ao invés de cum mia filo? Ah, tá. Poderia ser cum mia filo também. Ah, tá. Então, esse... Não, não, não. Não poderia. Sabe por quê? Por que não? Porque, por causa do verbo. Edzi-ni-j, quem é edzi-ni-j, ela vai se tornar edzi-ni-j para alguém. Ela vai se tornar esposa para alguém. Mas não é com alguém? Não é casar. Esse verbo não é casar. Ela vai se tornar esposa. O verbo é esse. Alguém. Para alguém. E não porque ela... É complicado esse negocinho aí. Casar é gedzid. Complicado. Hoje é muito mais usual, gente, usar o verbo gedzid. Ge-edzid. Al gedzid. Si gedzidios al. Al kun. Aí pode ser kun. Si gedzidios. Aí o verbo já é casar. Tanto do lado quanto do outro. Ele vai se tornar esposo ou esposa. Eles se tornarão pares. Um par de casamento. E liguei. Númula. E liguei. E no kun la lia. Desculpe. Por que você botou entre parênteses lá o acusativo? Porque se for kill extras, depois de extras não pode ter acusativo. Ah, tá. E se não botar o kill extras? Eu botei. Se não for, é apenas um qualificativo e... Aqui. Mas tá enrolado se puser isso aqui. Depois vocês vão confundir tudo. Vou tirar aqui, ó. Aqui é Edney Jontan, Al Minha Filha. É assim que é o corretinho. Já li o livro escolhido por você para sua noiva. Então, vocês já viram aqui, ó. Edney Jontan, tá vendo? É o mesmo padrão. Se você pôs a vírgula, vem o... Dessa forma. Tem explicação disso lá na adição, tá? Dá uma litinha nisso. Sentada à janela, ela tocava violão. Cidante. Aqui vem, ó. Cidante, porque é a pessoa mesmo, é o sujeito que tá fazendo. Não use cidante pra uma coisa que sofre ação, né? Cidante. Pode ser tchê lá, Ferenice? Tchê. Eu botei ápode, tá errado? Também tá certo. Poderia ser ápode. É, poderia. Ápode, Ferenice. Ela tava junto à janela, né? É diferente do ar. Quando a gente põe esse ar, normalmente, em Esperanto, fica tchê lá. Tchê. Tchê, Ludis. Estes Ludanta. Ludis, Vitão. Pelo amor de Deus. Guitara. Não, Estes Ludanta, Vitão. Ela estava tocando violão, né? Violão. É. Se eu uso o verbo simples, vamos já usar o verbo simples. Senão vocês ficam mal acostumados e vão querer utilizar tudo em todo lugar. Voltando. Minha casa. Então, voltando. Um gerúndio, né? Voltando pra minha casa. Revenite. Revenite. Não. Você já chegou em casa, né? Ou ainda poderia... Revenite. É. Revenite. 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 Você já chegou em casa. Revenite. Almiadomo. Ainda poderei... Não é quando ele chegar em casa? É, Adonis. Eu também achei isso. Porque isso vai acontecer no futuro. Ele não chegou em casa. Revenite. Eu já poderei dormir. Revenite. É. Revenite. Encoropovos. Me povo zancorodor. Tanto faz. Dorme. 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 Kjölkai horoi. E podia ser... Reveninte Reimen poderia ser e aliás melhor viu poderia ser ao invés de Iom da Roroi não algumas horas e o que você falou? Iom da Roroi não, Iom da Roroi aí você está contando as horas eu ainda poderei dormir um tanto de horas Iom da Roroi, um tanto se colocar o Dum e não colocar o acusativo aí também pode Dum keel kei Roroi pode ser também o que eu ia escrever aqui? Heimen Heimen Estando para morrer ele quis fazer Dolis, por que que tem esse N aí? Heimen Em direção Para casa Para casa Ah tá, aí Tira o Aldomo Só Heimen É Heimen Reveninte Heimen Então vou pôr aqui senão vocês confiam Reveninte Heimen Ou Al-Mia-Reim Al-Mia-Domo É Pode ter várias formas Estando para morrer ele quis fazer o testamento Morton 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 Agora você pode usar porque ele que vai morrer então pode usar isso aqui Morton já que é ele mesmo Então você pode usar Morton tem o estado de morte né Morton Morton Morituri salutant Você sabe dessa frase do latim Morituri salutant Os mortos te saúdam Isso Os gladiadores né Os que vão morrer te saúdam Morituri Não Era moribum Morituri É Porque em latim era Mortos Moribundos Morituri Mortonte Li Morituri Morituri Paris Testamento 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 Ai Que orgulho que eu tenho de vocês Meninada Tenho chegado ao Rio Visitarei meu amigo Al-Venete Isso Al-Venete Poderia ser Al-Venete Rio Poderia Eu coloquei Não né Poderia Eu acho que Ah Em Rio Poderia Também Me Visitos A gente já fica até temeroso, né? Será que não vem nada demais aqui? Quando eu estiver para viajar, convidarei você. Kian. 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 Aí pode ter o T. Poderia ser estante viajante. Sim, mas não tenho Kian, não? E ela. Não precisa. Não? Só viajante? Porque o que é viajante, não é? Quando estiver para viajar, a pessoa, né? Verdade. Viajante. Tá certo. Me vitos. Me vitos vindo. Certo? Viajante. Poderia ser estante viajante. Estante viajante. Ai, meu Deus. Não, viajante não, senhora. Você não vai sofrer. Ninguém vai fazer ação de viajar. É você mesmo que vai viajar. Então tem que ser ativo. Ah, tá. Viajante. Sendo admirada por todos, ela está feliz. Admirata. 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 Aí você está qualificando ela. Admirata. Admirata. Perfeito. Perguntado, Pedro respondeu prontamente. Ele está sofrendo a ação. Demandite. 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 Sim? Demandite. Responde. 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 Qual é a situação, o adverbio primitivo que indica imediatamente, depois? Tuie. Vamos logo. Tuie. Demandite. Demandite. Tuie. Responde. Certo? Uhum. Aqui pode ser tuie? Não precisa. Tuie. Pronto, também? Tuie. Não, ele já é um adverbio que indica isso. Não precisa do tuie. Ah, sim. O tuie é... Às vezes é usado em poesia e tudo, mas tuie é o mais simplesinho e o legal. Tá bom? Estando para ser castigado, um menino possa chorar. Punonta. 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 Não é ele que vai castigar. Ele vai ser castigado. Punonta. 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 Punta. Placnabo. Equipure. Pardone, deixa eu perguntar que ainda não entendi. Então, a gente não precisa botar estante. Não, não precisa. Se você vai estar usando um adverbio, ele já é tudo. Mas se pusesse estante, punonta, estaria errado? Estante, punonta. Poderia ser até estante punote, mas estante punota estaria corretíssimo. Like Nabo, você está qualificando menina. Estante punota. Ou punote. Punote. Estou dando forma. E isso, Esperanto, é bem utilizado, viu, Jean? Essas coisas, assim, elas reduzem o tamanho das frases imensamente. É. Os convidados estão chegando. Nenhum invitita aí, não? Invitita aí? Não, eles sofreram a ação de ser convidados. Sim, mas é... Não, eu digo o O do final, não é A, não? Não, os convidados, os seres convidados, terminado em O, os convidados. Isso daí é substantivo, não é adjetivo? É. Agora, do lado de cá, tem o qualificativo, que é o predicado deles estarem chegando. Está vendo? A gente qualifica eles. Poderia ser Alvenas? Lá em Vitito e Alvenas? Muito melhor, muito mais tradicional no Esperanto. É essa forma, Rafael. E poderia ser Alvenas? Agora, se você... Eu vejo assim. Lá em Vitito e Estas Alvenantas. Me dê, Alvi, que é lá em Vitito e Estas Alvenantas. Você está certificando no tempo que aquelas pessoas já estão chegando naquela hora. Agora, se você fala assim, pessoal, gente, vamos perguntar, Lá em Vitito e Alvenas? Também é muito mais entendível, muito mais fluido, muito mais normal. Agora, as duas formas estão corretíssimas. Tá bom? Só porque... Tirar dúvida na minha cabeça. Se eu colocasse lá em Vitita, quer dizer, aqueles que sofreram a ação de ser convidados, não seria adjetivo? Eles foram convidados nessa situação em português. Eles, eles, estas, in Vititae, predicativo do sujeito. Então, teria isso. Eles são adjetivos. Eles, estas, in Vititae, de mim. Agora, quando eles já se tornam um substantivo, in Vititoe, tá correto. Não precisa de mais qualificativos. O substantivo, in Vititae, existe. São os convidados. Os dois eleitos. Aqui também, eleitos. Lá do, elequititoe. Vititoe, né? Lá do, elequititoe. Os dois eleitos. Já foram eleitos. Adonis, balotitoe também, né? Não, balotitoe, não, balotoe é o ato da eleição. O ato da eleição. É. Lá balotado é a eleição. Ah, sim. Então, é isso, a eleição. Não existe o balotito. Existe o balotintos. O balotintos seriam aqueles que executam a eleição. É o ato da eleição. Baloto. Lá do, elequititoe, estas, mia e... Conatoe. 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 Isso. Chame o doutor... Conatoe e Demi também serviriam. Poderia ser Conatoe. Estas Conatoe e Demi. Conatoe e Demi serviriam. Perfeito. Também estaria correto. Estas Conatoe e Demi. Mas os conhecidos já são substantivos. Então... Se você falasse em português, os dois eleitos são conhecidos os meus. Lá do, elequititoe, essas Conatoe e Demi. Entendeu? Se não tivesse esse hoje na frente, poderia ser adjetivo? Poderia. Tá. Esse hoje aí... Essas Conatoe... Mas quando você fala essas Conatoe... Aí de quem, né? Falta o... A agenda passiva aqui. Chame o doutor João. Doutor João. Doutor... 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 Aí você pode falar lá, doutorão. Doutorão... 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 Como é que é? Doutorão... 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 Aí fica acusativo lá. Porque... Vôcu la doutorão... Vôcu iohannon... Você tá repetindo. Você fica aqui subentendido essa forma. Vôcu la doutorão... Vôcu iohannon... Agora, se você tem ele apenas como um apóstolo... Que o estas iohannon... Vôcu doutorão... Que o estas iohannon... Aí ele não tem acusativo. Entendeu? Tá, entendi. Ele é a chamada poço. Ou... Um predicativo aqui do objeto direto. É... Visite a cidade de São Paulo. Visito... 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 La urbona... La urbona... La urbona... São Paulo. Com acusativo ou sem acusativo? Sem. Tem. Mas não tem. Porque... Visito la urbona... Que o esta São Paulo. Tá? Visito la urbona... São paulona. Ah, paulona... Nossa, vai escrever isso aí. Entenderam? Você falou com bom... Como bom amigo. E ele o tratou como seu amigo. Visito... Visito... Que... Visito... Que eu... Que eu... Bona... Amigo. Bona... Amigo. Que ela... Bona... Amigo. Não, o Kvazal não poderia. Só se você estaria considerando você como um elefante, ou como um bicho, uma coisa diferente do ser humano. Entendeu? Aí seria Kvazal. Mas aqui é Kiel mesmo. Vi paroles que el bono amico. Kai? Kai li? 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 Aqui é o Sia. Vim, Piel, Maria, Malamicon. 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 Adonis. Adonis, eu posso colocar Malamicon, né? É, Sia, Malamicon. 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 Voltando um pouco ali, hein? Adonis, eu posso colocar Malamique? Adonis? Adonis? Não, aonde? Malamicon não. Malamicon não. Não. Aonde? Malamicon não é qualificar, é um advérbio que qualifica de uma forma mais ampla. Não, em outra formação pode colocar, mas não nessa. Vi paroles que el bono amico, então você falou como um bom amigo. né? Não. Né? Né? Que aqui na segunda frase cai, né? Né? Vem uma coordenada aqui. Cai li, tractis vin. Então, você é o inimigo dele. Então, ele, essa qualificativa, ele tá se relacionando a esse objeto direto aqui. A esse vin. Entendeu? Entendeu? Por isso que aqui vem no acusativo e aqui vem no nominativo. Adonis, no caso, se ele não fosse um bom amigo, mas falasse como se fosse. Aí caberia o que vaza. É como se ele tivesse se fazendo de amigos. Você tá falando de seres humanos, né? Você tá falando de seres humanos. Sim. Sim. Mas, no caso, ele não é um bom amigo, mas está falando como se fosse. Fingindo. Fingindo ser. Mas a comparação do que vaza não é seres diferentes? No caso, eu não tô perguntando daquela frase, mas em uma frase assim, se eu tivesse essa intenção de falar, caberia o que vaza daí? O vaza, ele é similitude. Ele não é uma identidade. Você só compara com vaza quando você tá comparando uma coisa que é semelhante em atitude, ou em ação, ou jeito de ser, de uma coisa que não é aquilo. Aqui, olha... No sentido figurado. É, no sentido figurado. Por exemplo, Li Havas Nason vaza o lapinto de la monto, né? Ele tem o nariz como a ponta do morro, o pico do morro. Entendeu? O morro e ele não tem nada a ver, não tem nariz o morro. Mas o nariz dele parece um nariz adunco feito a ponta do morro. Entendeu? Você tá comparando duas coisas totalmente diferentes, o que vaza. É por similitude. Não é uma coisa... Você tá falando igual papagaio. Vi parolas que vazam o papago. Aí sim. Aí você tá semelhante, porque o papagaio fala do jeito dele. Você não é papagaio, mas você tá falando como? Entendeu? O que vaza. Mas eu acho que a dúvida do Lucas é se então existe, se não é o que vaza, ou se existe uma maneira de deixar claro que o cara tava fingindo, no caso. Ele tava fazendo passar por um bom amigo, mas não era. Existe uma maneira, uma palavra que traduza isso? Pode ser. Ele, passando-se quase que como um inimigo, tentou ser seu amigo. Vaza o liestos via inimigo. Mas, mesmo assim, ainda na maioria das vezes eu acho que uso o kia. Vaza é só por similitude de coisas muito diferentes. É semelhança mesmo de coisas muito diferentes. Não propriamente... Por exemplo, uma pessoa parece... Li havas la visada o que é la mico. Agora... Li havas la visada o que vaza o elefanto. Aí tá bom. Aí tá falando que ele tem uma tromba longa, né? Então, é muito perigoso o kia. Não é assim... Pode sair usando, não. Ele usa... É por similitude. É uma coisa muito... Não é uma coisa direta. Vamos acabar aqui, gente. Uma hora e meia. O nascituro. O nascituro. Você sabe o que é nascituro? Aquele que está para nascer. Vai nascer agora, né? Essa palavra é só do latim, né? Morituro, nascituro. Vem tudo latim, né? Então, olá. Nascituro. Então, olá. Nasquita. Nasquidionto. 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 Nascituro. Ou eles que vão promover o ato de nascer, né? Nasquidionto será... Estos... Estos. Estos... Estos. Porta, Hainabo. Porta cai... ... Bela... Antôniocaibour. Ita Cabo. É, porque eu fiz o Quinnabo no final. Back,ワ justiça lá. O Bubo, né? Bubo. Bubo. Um garoto... Bubo, ou vibtinho... um guri em Portugal você sabe como é que chama isso? eu não vou falar um putinho um putinho um puto o que é puto? é o garoto um putinho eu não sei porque eles falam isso mas dá vergonha de ouvir eles falarem que é um putinho meu Deus do céu o que ele está falando? se a gente falar moça lá é prostituta aquela moça é prostituta e eles só falam o que? rapariga 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 então é isso aí é português de Portugal o bubo já é um menino pequeno é um menininho depois ele já deixou de engatinhar ele já deixou de engatinhar está andando bebê é bebê é bebo é depois de bebo mas tudo está no no espectro do knabo um bubo e um knabo está bom gente entenderam? um pouquinho difícil mas isso daqui é o mais difícil que vocês vão encontrar no Esperanto saiu disso acabou tudo no Esperanto é tudo que vocês aprenderam nós ainda vamos discutir um pouco mais sobre isso que a gente tem que fortalecer algumas das coisas mas só o fato de vocês terem feito o exercício e acertado sei lá não sei quanto vocês acertaram mas se acertaram 50, 60% vocês estão muito bem muito bem porque isso não é trivial não é trivial vocês estão de parabéns você não pode dar prova de 10 minutos a prova vai ser o que? 5 minutos? tá bom? ah não é um grão de 1h30 eu não consigo nem colar do exercício pois é vocês tem que levar a cola a cola é isso que está aqui mas eu não consigo babutélica paciência é nossa eu não vou dar solução para vocês vocês precisam sempre gostou e como que foram os resultados da última prova? da última prova? ah, teve um resultado razoável eu preciso mostrar para vocês eu acho que eu não mostrei é o resultado final das contagens da prova já nem quero mais ver essas coisas nem eu o que vocês estão aqui olha quanto vocês trabalharam gente isso daqui são 28 taskas que eu dei minha cabeça fervilhou se as suas fervilhou dentro de cada grupo a minha ficou aqui no mundaréu de coisa né de qualquer forma as notas não foram muito boas elas tiveram uma variação muito grande mas dessas vezes vocês vão fazer em conjunto eu acredito que vai não vai ter problema mas dá um tempo maior Adonis não não pode 10 minutos muito rápido vocês tem tudo na cabeça não tudo embaralhado na cabeça muito bom hoje vocês tem mais alguma dúvida querendo comentar algumas coisas estamos aí estamos aí na fase final né então no sábado agora nós vamos ter a nossa última sessão vocês já vão pensando o que que é que no Carlo eu vou passar pra vocês me lembrem de passar pra vocês o o o o o o o